O surgimento de surtos de varíola provenientes dos macacos em vários países da Europa, Estados Unidos, Canadá e Austrália, trouxe à mente de muitos a terrível doença que matou muitas pessoas durante alguns séculos. A varíola é uma doença mortal que apenas no século XX dizimou cerca de 300 milhões de pessoas pelo mundo. Mas qual a diferença da varíola humana para a varíola dos macacos? Mas, afinal de contas, o que é essa doença, quais os sintomas, como se transmite e quais os cuidados necessários para evitar o contágio? No PharmaNews de hoje, saiba tudo sobre a varíola e o que sabemos até agora sobre os surtos que têm deixado médicos especialistas em alertas sobre a doença. Antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho para receber notificações de vídeos novos, curta o vídeo, deixe o seu comentário sobre o assunto, que isso ajuda no engajamento e faz esse canal crescer e chegar a mais pessoas. E agora, bora para o vídeo! A varíola é uma das doenças mais mortais que já existiu. Apenas no século XX foi capaz de matar cerca de 300 milhões de pessoas. Felizmente, a doença foi a primeira na história a ser erradicada há mais de 40 anos, quando a Organização Mundial da Saúde certificou o seu fim em 1980, após a realização de uma campanha maciça de vacinação que envolveu todo o mundo. Mas se ela foi erradicada, que doença é essa que estão chamando de varíola? A varíola do macaco, assim como a varíola humana, que causou epidemias entre os séculos X ao XX, são causadas por vírus pertencentes ao grupo dos ortopoxvírus. Diferentemente da varíola humana, a dos macacos é um tipo de vírus zoonótico que ataca apenas animais. O vírus da varíola do macaco foi descoberto pela primeira vez em 1958, quando dois surtos semelhantes aos dos da varíola humana ocorreram em macacos que eram mantidos em laboratórios de pesquisa, por isso seu nome. Apesar disso, o macaco não é reservatório do vírus, e apesar de desconhecido, acredita-se que os principais candidatos sejam pequenos roedores que residem em florestas tropicais da África. A doença em humanos ocorre de forma esporádica na África e em epidemias ocasionais, onde a maioria dos casos notificados ocorreu na República Democrática do Congo e desde 2016 também foram notificados casos confirmados em Serra Leoa, Libéria, República Centro-Africana e República do Congo e Nigéria. Apesar disso, autoridades sanitárias ao redor do mundo ficaram em alerta com a disseminação da varíola dos macacos e trata-se de uma infecção rara em países como Grã-Bretânia, Portugal, Espanha, Estados Unidos e Canadá. O alerta ocorre porque muitos poucos casos na história foram exportados e vários casos confirmados não têm uma conexão conhecida entre si, o que levanta a preocupação de que a infecção tenha sido contraída de forma comunitária. Felizmente, a varíola dos macacos é menos transmissível e causa sintomas mais leves, além de ser menos mortal do que a varíola humana. Em geral, a doença dura de 2 a 4 semanas e os sintomas podem aparecer de 5 a 21 dias após a infecção. Os sintomas costumam ser de febre, dores de cabeça, dores musculares, dores nas costas, calafrios, exaustão e os linfonodos podem ficar inchados. Este último sintoma é o que caracteriza a doença, podendo ser assim diferenciada da catapora ou da varíola humana. Após a febre, podem surgir erupções cutâneas que tendem a se espalhar de 1 a 3 dias depois e geralmente começa no rosto e vai se espalhando para outras partes do corpo, incluindo órgãos genitais. Este tipo de erupção passa por alguns estágios, onde fica mais parecido com catapora ou sífilis, até que forma uma crosta e depois cai. Ao contrário da varíola humana, onde o patógeno é extremamente transmissível, a varíola dos macacos é menos contagiosa. Este vírus pode ser bem transmitido de animal para animal, porém, quando passa para o ser humano, não tem a mesma capacidade de transmissão. Até onde se sabe, o vírus pode ser transmitido principalmente pelo contato próximo, através de secreções fisiológicas, como gotículas de saliva ou respiratórias, ou contato com o exudato de feridas. Muitos casos na Europa parecem estar ligados à transmissão sexual, porém, essa doença não se trata de uma IST. A varíola dos macacos, de forma geral, ocorre de forma leve e autolimitada, e a maioria das pessoas pode se recuperar em poucas semanas, uma vez que essa doença não se espalha facilmente entre as pessoas. O risco para o público geral é baixo. A mortalidade é maior entre crianças e adultos jovens, e em imunocomprometidos, estes grupos têm o risco de desenvolver a forma mais grave da doença. E em casos de gravidez, pode levar a complicações, como varíola congênita ou natimorto, foi o que alertou a OMS. Atualmente, não há um tratamento específico recomendado para a varíola dos macacos, e geralmente ela tende a sumir por conta própria. Há apenas o tratamento de suporte dos sintomas. Como o vírus da varíola humana é parecido com o do macaco, a vacina contra a varíola se mostrou eficaz em ambas as doenças. Dessa forma, pessoas com mais de 55 anos, que foram vacinadas contra a varíola antes dela ser erradicada, provavelmente têm uma imunidade considerável contra a varíola dos macacos. No Brasil, quatro casos suspeitos estão sobre investigação. Um paciente de 16 anos, que mora na Bolívia e está internado e isolado em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, foi a quarta pessoa a apresentar algum sintoma relacionado com a doença. Apesar das investigações, nenhum caso ainda foi confirmado no Brasil. Além do caso suspeito no centro-oeste, há duas pessoas que estão monitoradas na região sul, em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e uma no Nordeste, no Ceará. Apesar disso, o vírus foi identificado em um brasileiro de 26 anos na Alemanha, após passar por Portugal e Espanha. É importante citar que esse vírus é bem conhecido e tem muita informação científica sobre ele, o que ajuda e muito na hora de estabelecer métodos de contenção da doença. Apesar da vacina utilizada tempos atrás para erradicar a varíola ser eficiente na varíola dos macacos, o Brasil não possui hoje estoques dessa vacina. Portanto, seria necessário importar, caso as autoridades julguem necessário, a vacinação para conter o surto se chegar no país. No Brasil, temos disponível os medicamentos antivirais que também foram aprovados para tratamento da doença. Bom, gente, esse foi o PharmaNews de hoje. Espero que tenham gostado. Curtam, compartilhem, deixem seu comentário se tiver dúvidas ou algo a acrescentar sobre o assunto ou até sobre temas que podemos abordar aqui no canal. Se você não é inscrito ainda, se inscreve e ative o sininho para saber quando sobe vídeos novos por aqui. É isso, até mais!